Aconteceu na manhã desta sexta-feira a cerimônia de posse da nova gestão da rede municipal de ensino. Os gestores estiveram presentes junto a autoridades municipais. O evento aconteceu no auditório da Unibalsas. Estamos aqui na Unibalsas, no auditório da Unibalsas, dando posse aos novos diretores das escolas municipais. Tanto na zona urbana, quanto na zona rural, incluindo todas as creches. Estamos dando posse aos novos diretores que foram eleitos através de um processo seletivo organizado pela Secretaria de Educação. E a gente veio aqui para dar posse aos diretores e desejar boa sorte. Eles têm um desafio grande pela frente. Organizar a educação de balsas para os próximos anos em um ambiente de pandemia. É um desafio muito grande. A gente quer desejar boa sorte e temos certeza que os diretores que estão sendo hoje nomeados têm a capacidade de superar esse grande desafio. A educação é a base de muita coisa. Então, a gente está muito feliz de poder sediar esse evento, que é a posse dos diretores e gestores da Secretaria Municipal de Educação aqui. É sempre um novo recomeço, é sempre um novo ciclo que se inicia quando mudam as pessoas, quando elas tomam posse. É um gás novo, é a inovação que está chegando, é o empreendedorismo que está vindo também e realmente fazer. A Secretaria de Educação está muito preparada para desenvolver a educação e agora com essa equipe nova também está muito forte. A posse foi de 64 gestores de escolas da zona urbana, zona rural e da educação infantil, que assumirão este desafio para o Bienio 2021 a 2023. Bom, assumir a gestão de uma escola é um compromisso que a gente escolheu e a gente pretende nos colocar à disposição, a gente está nos colocando à disposição desse serviço para atender toda a comunidade escolar. A princípio será um desafio, é um grande desafio, pelo momento que nós estamos vivendo, que é de pandemia da Covid-19. Eu acredito que é um período em que o gestor, ele terá que ter grande sabedoria para lidar com essa situação, lidar com o público, lidar com a comunidade escolar, lidar com as crianças, para que a família se conscientize desse momento da importância da educação, mesmo nesse período de pandemia, que não está sendo fácil para ninguém, para a escola, para os pais, para as famílias, para os professores, mas eu acredito que é estar se reinventando para tentar fazer o melhor e principalmente buscando e fazendo um trabalho de excelência na comunidade escolar. Os novos gestores foram escolhidos através de um processo seletivo e logo após um processo eletivo, com a participação de funcionários, pais e alunos da escola. Bom, o processo, ele vem já desde quando cada diretor assume o posto, tem toda a parte do que eles assinam como contrato pedagógico, do que aonde cada escola tem que chegar, faz toda essa análise, faz todo o histórico das pessoas que se colocam ali no processo seletivo, eletivo, a gente analisa currículo, formação, tudo isso e no final tem a votação. Então foi um processo da maior imparcialidade possível, mais democrático possível e os que estão hoje aqui mostram a competência e o mérito de ter chegado. Mas o mais importante é que hoje a Secretaria de Educação, ela toda junta com seus gestores, seus coordenadores, seus diretores, faz um estudo do que, onde estamos com o diagnóstico que foi feito e onde queremos chegar. Então hoje é o momento da posse desses diretores para um grande trabalho que vem pela frente aí, que é a gente sair desses índices que estamos hoje da educação de Bals e atingir índices de excelência. Esse vai ser o nosso foco, vai ser o que o prefeito Dr. Eric coloca como planejamento desse segundo mandato, não que não vinha desde o primeiro, mas agora a gente aumentando ainda essa importância e com certeza vamos conseguir melhorar a educação do município de Bals. O ensino educacional teve uma barreira no ano de 2020 e 2021 devido à pandemia da Covid-19, onde toda a educação teve que se renovar, algo que de certa forma veio a dificultar o ensino-aprendizagem. Com certeza, a gente tem já hoje nosso plano de retorno com índices bem definidos, a partir do momento que a gente pode ter um ensino híbrido ou um ensino já presencial. Hoje nós estamos totalmente online, então dependendo do que for melhorando da pandemia, a gente começa a pensar no retorno. Mas além disso tudo, o que a gente precisa ter consciência é que hoje o novo normal é esse. A pandemia não se acaba amanhã, então a gente precisa melhorar mesmo da forma que nós estamos com a pandemia e vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Com a vacinação contra a Covid-19 avançando para os profissionais da educação, há uma grande probabilidade de no segundo semestre o ensino começar a ser híbrido. Hoje a gente tem, pelo menos esperamos que no segundo semestre a gente consiga voltar pelo menos no modelo híbrido. Isso daí vai acontecer porque a vacinação está progredindo, aumentando, conseguindo vacinar os profissionais da educação. Vamos ver como é que a gente faz da melhor forma possível a questão sanitária dentro da sala de aula, mas a gente no segundo semestre acredita que volte. A vacinação tem melhorado muito, o prefeito Eric tem conseguido um carregamento agora grande do que vem aí para a balsa, então a gente acredita que vai vacinar. Existem parâmetros para que a gente retorne, tanto no número de casos diário como na ocupação da UTI. Então a partir disso que a gente vai ter a certeza de como vai retornar, mas com certeza a gente acredita que no segundo semestre a gente consiga. Então a gente vai ter a certeza de como vai retornar.